Queria poder te dizer Nem sempre é possível consertar tudo o que eu fiz Sei que é difícil ter que admitir que errei Eu só sei que eu faria tudo outra vez Eu fiquei te esperando aqui até o dia amanhecer Tá na hora de decidir se vai ou quer ficar Eu faria tudo outra vez Se eu fui embora algum dia foi Só pra te proteger Vem se volta pra casa, eu quero te ver Nem sempre eu quis aceitar O que eu fiz foi escolher pra onde ir Sem saber onde andar Eu já me perdi quase não consigo mais voltar Eu só sei que eu faria tudo outra vez Eu fiquei te esperando aqui até o dia amanhecer Tá na hora de decidir se vai ou quer ficar Eu faria tudo outra vez Se eu fui embora algum dia foi Só pra te proteger Vem se volta pra casa, eu quero te ver Vem se volta pra casa, eu quero te ver